Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá. A disputa de hoje será com esse lindo cenário de coelhinhos na plantação de cenoura. Coelhos saltitantes, produção, dá oi para os amiguinhos de casa, produção. Tá preparado para perder mais um jogo? Não? Você gosta de cenoura? Aqui é uma plantação de cenoura um pouco diferente, as cenouras já estão colhidas e jogadas na terra. Tem vários coelhinhos, a parte de baixo tem a cor azul, vermelha, verde e amarela. Quem conseguir juntar um coelhinho de cada cor é o vencedor. E para você conseguir um coelho, joga o dado. Se cair na cor verde, eu procuro qualquer coelhinho que a parte de baixo seja verde, eu aperto, empurro ele para baixo e procuro o fazendeiro com o chapéu da cor que caiu o dado. Empurro ele para baixo também. Quando empurrar o fazendeiro, se o coelhinho que eu afundei pular, eu ganho esse coelhinho. Se não pular, o jogo continua. O cair nesse colorido, eu nem preciso apertar o fazendeiro para baixo. Eu posso pegar o coelhinho da cor que eu quiser. E se cair nessa parte do dado, eu pego um coelhinho da produção, eu escolho a cor que eu estiver precisando e eu dou um coelhinho meu para a produção. Daí eu escolho a cor e é claro que eu vou preferir dar um coelhinho da cor que ele já tenha para ele não ganhar da tia Flá. Quem está torcendo para a tia Flá? Produção! Você quer começar ou eu começo? Produção quer começar hoje? Já! Verde! Aperta um coelhinho verde para baixo. Só tem cor na parte de baixo do coelhinho e aqui ó, na terra. Pronto! E o fazendeiro de chapéu verde? Se pular, o coelho é dele. Será que assusta? Oh! Pulou! Ih! Produção está na frente da tia Flá, mas eu consigo recuperar. Colorido! Eu pego qualquer cor. Vou pegar um verde verde também. Verde de novo! Vai! Aperta! Vai fazendeiro! Será que todos vão pular? Amarelo! Eu vou escolher esse coelhinho amarelo e apertar o fazendeiro amarelo. Ele não pulou! Não acredito, mas o jogo continua empatado. Coelhinho! Produção, pega o meu. Ficou na mesma. Todo mundo tem só o verde. Viu como foi importante a tia Flá pegar a mesma cor que produção? Tem que pensar bastante no jogo. Vermelho! Põe! Põe! Mas que azar a tia Flá tem? Eu não acredito! Azul! Empurra um coelhinho azul. Não é possível! Eu não acredito! O coelho não é meu amigo? Será? Ih! Uhul! Toma esse. Amiguinhos! Produção me deu o azul e ele não... Era o único azul. Assim ele não vai ganhar nunca! Agora ele vai e pega o azul. Verde! Onde tem mais verde? Aqui! Vai fazendeiro! Ajuda a tia Flá! Tá empatado azul e verde Ah não produção Que sortudo Ele pega qualquer cor Vermelho Colorido Vou pegar o vermelho também Empatei o jogo Amiguinhos Lembrando que não é quem consegue Mais coelha, é quem consegue Um de cada cor Vai, não senhor Joga direito Pode jogar direito Produção Verde Pulou Não pulou, ele só deu uma mexidinha ali Amarelo Presta atenção Atenção Se o coelhinho pular Tia Fla ganhou essa rodada Um, dois, três, quatro Esse Vai fazendeiro Amarelo Vermelho Verde e azul Ganhei Essa foi só a primeira rodada Nossa, eu achei muito legal esse jogo Comecei perdendo E consegui virar o jogo Amiguinhos Agora eu que começo Ixi Joga de novo Passa a vez Passa a sua vez Vermelho Não, produção Você apertou o chapéu verde Perdeu a vez Errou Perdeu a vez Tem que prestar atenção Ah lá Tia Fla conseguiu Colorido Ué, esse daqui tá empurrado Pronto Peguei ele Vai Você não tem nenhum Pra me dar Então eu também não te dou Ninguém ganha Será que eu vou ganhar Peguei um azul Ele não tem nenhum pra me dar Então ele também não ganha Colorido Colorido Verde Verde Vou abaixar esse Aperta ela pra mim, produção Ou eu aperto Nossa, que sorte Os coelhinhos são meus amigos E agora amarelo, amarelo, amarelo Ah, eu preciso dar um pra produção Mas ele não tem pra me dar Aí não troca Colorido Produção, pega qualquer cor Vermelho Vermelho Vamos abaixar aqui Ah, não pulou Mas a Tia Fla já tem vermelho Troca Você quer trocar algum, produção? Ele não é obrigado a trocar Não, você falou que não Toma Vai, escolhe a cor Esse Esse Verde Eu tô fazendo coleção de verde Não pulou Pega qualquer cor Colorido Eu vou pegar o vermelho Colorido Produção passou na frente da Tia Fla Empatou Azul, vermelho e verde Azul, vermelho e verde Amarelo, 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 amarelo Troca um Não adianta eu trocar Nem vou trocar Oh, eu ia jogar de novo Verde Tem mais verde? Verdade, amiguinhos Claro que ia adiantar trocar Eu poderia dar um verde Pra produção que ele já tem E daí Ah, a Tia Fla bobeou Aí ia ficar mais difícil dele ganhar Mas ainda bem que agora ele tirou um verde Amarelo ou colorido Azul Vai Ai Estou fazendo estoque de coelhos Azul Não pulou Amarelo Atenção Se o coelho pular A Tia Fla ganhou de novo Vou escolher bem um coelhinho Esse Vai fazendeiro Não pulou Ele voltou Ai Ih Vermelho Pulou Derrubou todos os coelhinhos Colorido, colorido Vermelho Tem mais algum vermelho? Tem Não pulou Verde Não vai ganhar ainda Verde Não pulou Azul Pulou Coleção de coelhos Azul Tem azul ainda? Não pulou Amarelo, amarelo Colorido Cadê? Cadê? Colorido Foi sim E quando cai no colorido Tia Fla escolhe qualquer coelho E assim 2 a 0 pra Tia Fla Verde, azul, vermelho e amarelo Gostou da brincadeira de hoje produção? A Tia Fla também adorou essa brincadeira dos coelhinhos na plantação de cenoura Lembrando a todos os amiguinhos de casa que hoje produção perdeu, mas não tem problema É só um jogo E o mais importante é a gente se divertir Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos Assim eles também conhecem o canal da Tia Fla e se divertem com o jogo dos coelhinhos saltitantes Vai produção Oh, o que que eu fiz? Escolhe qualquer um Vai O primeiro que conseguiu os 4 ganha Ixi, produção tá na frente Verde Basta no meu braço Nossa, produção tá na frente Ai, eu não acredito que eu fiz o mesmo Não Perdi a chance Produção, você tá indo bem nesse Agora falta o azul Se você conseguir fazer o coelhinho saltitar, você é um vencedor Posso apertar pra vocês? Ai, ele ganhou Tchau amiguinhos, até o próximo vídeo